Oi e aí pessoal do canal tudo bem com vocês hoje eu venho para responder uma dúvida de uns amigos inscritos sobre essas baterias Live PO4 aqui da Kingman perguntaram tá se isso tem a de 104 amperes hora tem a de 100 tem a de 88 Qual a melhor aí para gente comprar essas diferenças aí pouca Qual a melhor custo-benefício eu quando eu comprei eu comprei as minhas as de 100 que é 100 amperes hora nominal e nos testes tá dando 105 tanto comprei da Cal B que eu gostei muito tanto do formato quanto dos testes da Ever também muito boa e de 100 amperes mas olhando aí a pergunta no sentido do custo-benefício vamos analisar aí qual a melhor possibilidade tendo em vista que eles têm uma bateria que vocês vão ver que é bem interessante que a bateria Cal B de 88 amperes hora porque essas baterias ela é nominal 88 mas elas chegam aí próximo dos 95 ou seja 5 amperes a menos do que as de 100 amperes se fosse 100 amperes nominal ou seja bem próximo e o que é que chama atenção o preço dessa Cal B de 88 que chega até 95 amperes hora se você for olhar o combo aí principalmente com esses preços promocionais tá aí na descrição do vídeo de uma conferida o combo da Cal B de 88 que chega até 95 tá saindo quatro células por mil quinhentos e trinta e dois e sessenta e oito se você dividir por quatro que a quantidade de células quatro células para montar um pé que 12 12.8 volts vezes 88 a 95 amperes vai sair a trezentos e oitenta e três vírgula dezessete reais a unidade dessas células e se você for pegar aí uma da Cal B de 100 amperes vai ela tá saindo cada célula mais ou menos quatrocentos e oitenta praticamente cem reais a mais e você tem aí cem reais a mais por célula na de 100 amperes ou seja quatrocentos reais a mais no pé que dá de 100 que dá cento e cinco e tem quatrocentos reais a menos na de 88 que dá até 95 da Cal B para mim a primeira de qualidade as outras também são muito boa mas a Cal B seria minha escolha número um e se você for olhar e quem vai comprar muita célula que o cara quer montar um pack de 48 volts 16 essa vai trabalhar com uma tensão boa é para o híbrido do que montar uma grande bateria 16 células se você for observar essas de 88 que dá até 95 elas somadas dariam 6.130 e 16 essas 16 células da de 100 amperes já daria sete mil seiscentos e oitenta ou seja mil quase 1.500 reais a mais quanto mais bateria você compra maior a diferença do preço não se você for olhar aí quase 1.600 porque 100 reais por bateria 16 células 1.600 reais de diferença diferença para uma quantidade de corrente amperora pouca você tá nos 95 ali próximo dos 165 a muito próximo para uma diferença muito grande preço então hoje seriam as células custo-benefício que vale a pena você quer ter um pé com uma célula uma bateria de qualidade e quer gastar pouco hoje seria a célula de 288 a 95 aí eu vou quero mais um eu quero quanto mais corrente melhor e eu tô com não tô ligando para essa questão do preço tô podendo pagar um pouquinho mais vou dividir no cartão quero aí a de 104 que dá 108 melhor ainda é uma escolha sua eu também tenho dinheiro eu queria comprar de 280 que eles têm eu acho que eu vou fazer um teste tô esperando aí as coisas como é que vai ficar porque tem vários colegas que já compraram a de 280 alguns já receberam outros estão para receber em breve a gente fala sobre essas de 280 ideal aí para o pessoal do motorhome você montar um PEC 4s 280 amperes você tem uma autonomia supimpa aí para o seu motorhome mas vamos voltar aqui para gente finalizar rapidinho uma observação que eu quero fazer muita gente vai falar para mim tá se o frete é o preço da da bateria não pessoal se você for olhar os outros vendedor que vendeu as células mais fracas com que não entregar a capacidade nominal da célula tem gente vendendo célula aí ruim de 450 430 500 o que é que a Kimbo faz ela divide o preço da célula em duas partes ao invés de cobrar 480 frete grátis ela bota 200 e pouco do preço do produto 200 e pouco do frete porque para eles compensa mais que eles pagam menos tarifa lá para o pessoal do aliexpress simplesmente isso que eles pagam a tarifa em cima do valor do produto não tem a importância do frete alguma coisa assim então eles dividem o preço do frete entre o preço do produto em produto de frete mas somando vai ficar o mesmo preço que todo mundo pratica aí dessa célula só que as dele de altíssima qualidade como vocês estão vendo em todos os testes aqui do canal células top tanto é que comprei as células minhas aí dessas de grande potência aí da Kimbo top top aprovada não tem nem o que falar assim mas eu tô com medo da taxação como é que tá sendo veja pessoal eu eu tinha comprado como eu disse 8 e 8 16 aqui já tem 8 em 412 dessas 12 só foi taxada duas a grande novidade as outras quatro é já passaram passaram ontem ou foi ontem ontem as quatro sem taxa nenhuma esse alvoroço todo aí que a gente tá vendo hora vai achar tudo hora não vai taxar nada hora vai mudar isso mas pela Kingbo enquanto não for no site ali tá passando no mesmo esqueminha loteria uns taxa outro não taxa a minha mais quatro sem tributação e agora depois de agosto já comprei mais inclusive comprei mais duas células dessa de 88 eu vou fazer o teste aqui para vocês no canal tô esperando chegar duas calbe de 88 e e ainda mais duas é além das quatro que tá para chegar vai vir mais duas calbe de 88 mas do ever de 100 para formar um PEC aí misto eu quero fazer aí um umas experiências para vocês aqui no canal então é isso aí atualizei vocês o custo-benefício hoje seria calbe de 88 a 95 taxação loteria aqui em uma por um em caixinha separada declarando aí 25 dólares de valor mais quatro do Fred as duas única que foi taxada foi 70 reais você pode olhar em números comentar aí os poucos que foram taxados dessas bateria 69 70 69 70 que ainda vai valer muito principalmente que o revendedor aqui do Brasil compra e gasta seus 480 500 compra e venda 900 a 1000 no mercado livre é assim que eles funcionam em outros sites ou no grupo aí do WhatsApp dele ele mete no pescoço e dobra o valor em cima de você então vale muito a pena é isso aí espero ter respondido essa questão das baterias custo-benefício Live Pio 4